Em menos de um mês, 115 crianças morreram vítimas do conflito no Iêmen. O balanço foi feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. No período de 26 de março a 20 de abril, pelo menos 115 crianças morreram e 172 ficaram mutiladas. Acreditamos que estes números possam ser ainda maiores conforme a verificação continue. Entre as mortes, 64 foram por bombardeios aéreos e 26 por explosivos ou minas. 71 crianças teriam morrido no norte e 44 no sul do país. Outros dados também preocupam o Unicef. Também confirmamos que pelo menos 140 crianças foram recrutadas como soldados e cerca de 30 escolas foram danificadas ou ocupadas por envolvidos no conflito e 23 hospitais foram atacados. Segundo dados publicados pela Organização Mundial da Saúde, mais de mil pessoas, entre civis e militares, morreram desde 19 de março no Iêmen.